Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma questão sobre a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando que é uma sequência de questões, uma sequência de vídeos sobre esse simulado, tá? E se você tem interesse em assistir outras questões que podem ajudar aí no seu treinamento, vou deixar o link aqui na descrição da nossa playlist, beleza? Lembrando também que eu vou deixar também no final desse vídeo aqui informações sobre o meu e-mail e o WhatsApp para que você possa ter acesso a mais questões não só sobre a PNAB, mas sobre também a lei do SUS, né? A lei 8080, a lei 8.142 que trata sobre a participação popular aí. Então, legislação de saúde pública que pode te ajudar aí nos seus estudos por apenas R$10,00, tá? É bem tranquilo e vai te ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Questão 5, a questão é da Banca CESP ou também conhecida como SEBRASP, tá? A questão é de 2015 e vamos lá que ela também vai ser bastante importante aqui para que você possa aí entender como que a banca funciona e também para você ter postado esse conhecimento aqui da recomendação. Então, vamos lá, já falei, vamos ler aqui ao enunciado. Recomenda-se que a população adescrita por equipe da atenção básica e de saúde da família seja de 2.000 a 3.500 pessoas localizadas dentro do seu território. Admitida, porém, a possibilidade de outros arranjos de adescrição desde que inferiores ao parâmetro mínimo recomendado. Certo ou errado? Então, vamos lá, gente. A primeira informação aqui é a CESP terapia disso aí, dessa forma. As primeiras informações, normalmente, elas estão corretas, tá? Independentemente se essa afirmativa está correta ou incorreta. Para que a afirmativa seja correta, toda ela, toda a parte aqui desse enunciado tem que estar correta. Uma informação incorreta, ela se torna incorreta, beleza? Isso aqui você tem que entender, tá? É o básico da CESP para que você possa responder de uma forma adequada. É assim que ela trabalha. Beleza. Outro ponto aqui. 2.000 ou 3.500 pessoas é o número de pessoas que é recomendado? Sim. Agora aqui, vamos finalizar aqui nessa última parte. É permitido outros arranjos? É permitido dar uma flexibilidade quando a gente trata de atenção e saúde da família? A gente fala que sim. Eu tenho falado bastante isso nas aulas sobre PNAV, que sempre existe uma possibilidade de flexibilizar. O problema dessa questão é que desde que inferiores ao parâmetro mínimo, não, pode haver outros arranjos também maiores, não só inferiores, mas superiores aos parâmetros recomendados, tá? Então, desde que seja aprovado de uma forma adequada, seja fundamentado, tenha motivos, pode ser estabelecido outros parâmetros, porque a cada lugar tem a sua realidade. Então, sim, essa afirmativa está incorreta, tá? Então, existe a possibilidade aí de a gente trabalhar aí com 5.000 pessoas numa população, uma atenção e saúde da família com 5.000 pessoas. Se aquela realidade permitir, estiver bem fundamentada, sim, é possível sim com esse parâmetro. Não só abaixo de 2.000 a 3.500 pessoas, beleza? Então, aqui está meu e-mail, meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato, para ter acesso a esses materiais. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva também, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante, tá? Além de você ainda receber notificações de novos vídeos. Curta se você gostou desse vídeo, dessa questão e comente se você tem alguma dúvida, algum comentário aqui que possa contribuir para nosso conhecimento. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!